O povo Xucuru se reuniu no agreste pernambucano na semana passada em sua 22ª Assembleia, em debate, destaque para a pauta ambiental. A reportagem é de Lucila Bezerra, do Brasil de Fato. Decolonizando mentes e aldeando o planeta. Este foi o mote da 22ª Assembleia Xucuru, um evento que difunde a filosofia, a religiosidade e a tradição da etnia. O evento reuniu 24 aldeias, localizadas na Serra do Ororubá, ao redor de Pesqueira, no agreste pernambucano. Entre os dias 17 e 20 de maio, além de convidados de diferentes movimentos populares e internautas conectados pelas transmissões online. A gente também traz essa reflexão do que é aldeia ao planeta, a partir das vivências que nós chamamos dentro das aldeias. Como é que a gente traz essas novas perspectivas de mudanças, de proteção à natureza, de vivência sobre a questão da agricultura, por exemplo. Como é que a gente lida com isso. E para além disso também, como é que a gente dá aldeia ao planeta levando essa voz, essa possibilidade do povo indígena Xucuru e dos povos indígenas também. Através dessa cosmovisão, nessa crença pela natureza, pelos encantados, que são aquelas pessoas que se foram, que a gente acredita que voltam e que nos fortalecem. O povo Xucuru possui um coletivo de audiovisual conhecido como Ororubá Filmes, que não só transmite a Assembleia desde 2013, mas produz diversos tipos de conteúdos, principalmente documentários. Para quebrar também muito do folclórico, assim, do que se imagina de índio atrasado, tendo que viver isolado, sem usar nada da tecnologia, né? E aí a gente começa a negar, transmitir também é isso, é negar esse folclórico. É dizer que a gente é indígena mesmo utilizando o que tem de mais moderno. E a gente tem esse modo, né? De utilizar o que tem de moderno para fortalecer o que tem de incestão. A Assembleia acontece todos os anos, entre os dias 17 e 20 de maio, em homenagem ao cacique Chicão, que foi assassinado em 20 de maio de 1998. O crime foi uma tentativa de latifundiários calarem o Xucuru ou reivindicarem a demarcação dos territórios. Mas a luta do cacique ecoa até hoje nas vozes do seu povo. A primeira Assembleia foi realizada com o objetivo de cobrar justiça pela morte de Chicão. A cada encontro, os indígenas saem da aldeia do Xucuru até o local onde o cacique foi assassinado, passando pelo centro de Pesqueira. Uma forma de mostrar que o povo Xucuru continua lutando. Hoje a cidade de Pesqueira para para nos receber. Diferente de alguns anos atrás, quando nossos antepassados, nossos ancestrais desciam a cidade. Muitas vezes a cidade recebia, inclusive com medo desses guerreiros que desciam a cidade. Não entendia muito bem o porquê desse movimento que está acontecendo. E hoje a gente vê a cidade de braços abertos, inclusive vindo para a marcha com a gente. Os debates e resumos dos dias da Assembleia estão disponíveis no canal do YouTube da Ororubá Filmes. Bem como diversos conteúdos e documentários produzidos pelos próprios Xucuru. E hoje a gente vê a liga dos xucuru. E hoje a gente vê a liga dos xucuru. É ótimo! Amém.